No início deste vídeo vamos criar aqui os menus, ou neste caso os dois quadros que vão surgir aqui e que eu vou mostrar aqui no exercício oficial, isto é, no exercício final, são estes dois quadros que aqui estão, ok? São dois cards que têm lá no interior dois botões, ou neste caso duas hiperligações, que nos permitem depois fazer alguma navegação. Vamos então aqui regressar ao nosso código e no nosso projeto o que nós vamos fazer é parar agora a execução daquele código e vamos fechar todos os fechados aqui, vamos depois simplesmente voltar ao nosso index. Aqui não vamos necessitar mais mexer no CSS, o controlador vai ficar aberto, vamos abrir aqui o home, vamos aqui abrir o index.css e o que eu vou fazer aqui é criar então aqueles dois espaços com os botões. Então vou colocar aqui um div, neste div eu vou ter uma classe igual a row, vou criar uma row do sistema decorido de bootstrap e depois vamos colocar aqui um outro div. Este div vai ter uma coluna de 4, ok? Neste caso classe igual a coluna de 4, vamos colocar lá dentro também o texto centrado, text center, vamos colocar o card, que é para colocar então aquele aspecto visual com uma border arredondada nos cantos e vamos definir que o background é light, uma pequena cor e vamos colocar um pathing e uma margin. Então vamos colocar aqui um p5 e uma m2, uma margem 2, isto é para as duas caixas estarem suficientemente separadas umas das outras, porque nós vamos criar depois uma outra caixa aqui por baixo. Então aqui dentro o que nós vamos fazer é colocar um parágrafo e neste caso este parágrafo vai também ter aqui uma classe que vai ser text center, vamos reforçar aqui o text center e vamos colocar um pathing 3. Dentro deste parágrafo nós vamos ter o texto, isto é, o texto que aparece aqui nós já não temos, então eu vou aqui novamente executar a aplicação final, para nós vermos então qual é a referência que nós estamos aqui a fazer. Neste caso nós vamos escrever aqui este texto e depois definir a hiperligação. Este é o card que nós estamos aqui a construir. Bom, então o que eu vou fazer aqui é colocar o seguinte, temos aqui o card, vamos ter aqui o texto, o texto de visualização da lista de clientes registados na aplicação, visualização da lista de clientes registados na aplicação. Poderão obviamente colocar o texto que vocês entenderem. Na linha seguinte nós vamos ter a hiperligação, vai ser um botão formatado com o bootstrap, mas na prática vai ser uma hiperligação, uma âncora. Então eu vou colocar aqui A e agora vou usar ASP, controller, e vamos definir que o controller é o home, e ASP, action, é igual, e o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos querer que o nosso primeiro botão seja o acesso à lista de clientes, então vamos colocar aqui lista clientes. Será um método que irá ter que existir dentro do nosso controlador e que ainda não está feito. Iremos tratar disso já muito em breve. O que nós vamos colocar ainda é uma classe, é igual a btn, btnPrimary. E isto vai permitir então que a nossa hiperligação fique formatada com o aspecto visual de um botão. Vamos colocar lista de clientes, ok? E agora vamos simplesmente copiar tudo isto e vamos criar aqui a outra caixa. A outra caixa diz respeito a adicionar novos clientes à aplicação. Então vamos colocar aqui em cima, adicionar novos clientes à aplicação. Aqui em baixo vamos definir adicionar cliente. Neste caso vamos colocar adicionar clientes. O que vai acontecer então é que quando nós fizermos um clique aqui nesta hiperligação, já não vai para a lista de clientes, mas vai para o adicionar cliente. Adicionar clientes. Vamos deixar ficar assim, adicionar clientes. Bom, eu quero chamar a atenção para um aspecto que é importantíssimo. Eu poderia ignorar aqui o ASP Controller. Porquê? Porque nós temos apenas um controlador e portanto estamos aqui a trabalhar no âmbito deste controlador. Uma vez que estamos dentro desta view, se eu colocar apenas o action, ele vai procurar a existência dentro do controlador home de uma função, de um método que contenha este nome. Mas é importante nós reforçarmos isto que aqui está. Porquê? Porque eventualmente, por vezes de uma view, nós vamos querer saltar para o outro controlador. E esta é a forma correta de o fazer. Bom, antes de testarmos então a nossa aplicação, ou melhor, vamos testar a nossa aplicação, mas vamos testá-la de uma forma que eu penso ser mais fácil de nós podermos desenvolver o trabalho mais rápido. É a técnica de executarmos com o Start Without Debugging. Contudo, tenham em atenção que se nós fizermos um Start Without Debugging, o Visual Studio não vai procurar a existência de erros. Os erros serão eventualmente reportados depois no nosso browser, se existir alguma incongruência no código. Vamos fazer aqui o Start Without Debugging, que nos vai permitir ter a nossa aplicação aqui a funcionar. Reparem, nós temos aqui a aplicação final e temos aqui a nossa aplicação já deste exercício. Ok? Eu vou arrastá-la para este lado. Esta é a nossa aplicação final. Esta é a aplicação do nosso exercício. Há aqui ligeiras alterações que têm a ver com o título e com o texto que aqui está embaixo. Tem uma pathing um bocadinho diferente. Mas na prática, como podem observar, elas estão muito semelhantes. Bom, o que vai acontecer então aqui é o seguinte. Eu estou na minha aplicação oficial. Vou inclusive aqui colocar um parênteses a dizer Dev de desenvolvimento. E para isso, reparem, eu não tenho que fechar aqui o meu código. Me estará a regressar aqui. Reparem que ele foi feito um Start sem Debug. E se eu colocar aqui no meu layout o Dev, o que vai acontecer agora é o seguinte. Eu vou guardar, vou regressar aqui ao meu browser, vou refrescar. E durante algum tempo a minha aplicação vai voltar a fazer a sua recompilação e vai apresentar os dados já atualizados. Por vezes poderá aparecer um erro porque há uma, enfim, um desligamento, uma desligação, uma interligação que fica aqui entre o browser e o Visual Studio que é quebrada por algum motivo. Não há qualquer problema, vocês poderão depois fazer um refresh e automaticamente os erros irão desaparecer, a menos que os erros sejam mesmo de código. Então reparem, temos aqui o exercício final, temos aqui o nosso exercício atual. Até a cor aqui ficou ligeiramente diferente, não sei se é perceptível, mas isso não é o mais importante. Bom, vamos então regressar ao nosso código e vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui no nosso controlador, eu vou fechar aqui tudo isto, e nós temos aqui a lista clientes, adicionar clientes. Então eu vou abrir aqui o nosso controlador e vamos concentrar a nossa atenção agora no controlador. Eu vou aqui parar o nosso exercício oficial, ok? E por isso eu fechei aqui todos os espaços, vamos aqui mostrar se tudo está a funcionar no que diz respeito a este exercício. Ok, vamos ver, tudo muito certo, este é o exercício de desenvolvimento. Vamos aqui fechar novamente, vamos fazer aqui um start without debugging para podermos agora começar a desenvolver e ir atualizando a nossa aplicação. Ok? Ela está aqui, vamos então verificar que se eu clicar em lista de clientes vamos ter um erro, porque não existe este método ainda no home. Então nós vamos regressar aqui e vamos começar a construir o nosso código. Antes de avançarmos aqui com muita escrita de código no controlador, nós vamos também ter que pensar no nosso módulo. Então eu vou colocar aqui simplesmente uma chamada de atenção, ou neste caso um comentário a dizer, apresenta o menu inicial. Simplesmente isto. Eu não vou avançar com o desenvolvimento de mais métodos sem ter o meu módulo. Então vamos aqui entrar dentro da área do módulo e vamos fazer um head class e nesta class nós vamos criar então o nosso modelo principal, ok? Que é o modelo cliente. No modelo cliente nós vamos acrescentar três propriedades. Public, ou melhor, podem aproveitar o prop, dois tabs, vamos colocar aqui um int e vai-se chamar id, get e set, portanto é o id do cliente. Depois vamos ter o public, string nome, get set e vou copiar e vou ter aqui o telefone. Vão ser os dados que nós vamos guardar para cada um dos nossos clientes, muito à semelhança daquilo que aconteceu nos vídeos anteriores desta série. Temos então o nosso modelo criado, vamos fechar aqui e vamos dentro do módulo criar aqui aquilo que seria a nossa base de dados. Neste caso vai ser um fecheio estático, vamos fazer um head class, vamos colocar aqui dados, ok? E dentro dos dados nós vamos ter bastante código, ou melhor, algum código. Porquê? Porque nós vamos utilizar aqui uma lista de clientes estática, para isso vamos definir aqui que esta classe é uma public static classe e vamos definir aqui a lista dos dados, ou neste caso dados da aplicação. Os dados da aplicação vão ficar definidos dentro de uma propriedade privada desta classe. Private, static, list, vamos utilizar uma lista de cliente, ok? Esta lista vai conter clientes. Lista, lista, clientes, é igual a new lista cliente. Então eu tenho a minha base de dados, vamos considerar assim, que será certamente o assunto que nos irá ocupar durante muitos dos próximos vídeos. Nós vamos agora utilizar esta lista como sendo a nossa base de dados fictícia. Bom, o que é que vamos acrescentar aqui? Vários métodos. O método para apresentar todos os clientes, o método para ir buscar os dados de um cliente, editar cliente, eliminar cliente, tudo isso nós vamos fazer aqui. Bom, então vamos começar por apresentar todos os clientes. Public, static, vamos devolver uma lista de clientes, ok? Então vamos colocar aqui list cliente, e vamos colocar aqui como nome deste método todos os clientes. Ok? Então o que este método vai simplesmente devolver é esta lista que aqui está de modo privado. Portanto, vamos ter aqui todos os clientes da aplicação. Ops, ali, vamos corrigir, e agora return lista clientes. Temos então o nosso primeiro método criado. O método que nós vamos criar a seguir, ou os métodos que vamos criar a seguir, tem a ver com os dados de um cliente apenas, para adicionar um cliente, para eliminar um cliente, para editar um cliente. E nós iremos construindo isto à medida que for sendo necessário. Com esta informação que nós aqui temos, já conseguimos pedir ao nosso módulo que nos devolva a lista de todos os clientes apresentados. Vamos então regressar aqui ao nosso controlador, e no nosso controlador o que nós vamos fazer é aqui a lista de clientes. Então vamos fazer aqui assim, public, iActionResult, lista clientes. O que nós vamos pedir então é o seguinte, que seja devolvida uma view que nos permita ver a lista de clientes todas que lá estão guardadas, ou os clientes que estão registados na nossa base de dados. Apresenta a lista de clientes da aplicação. Então o que nós vamos fazer é a return view, e para esta view nós vamos ter que passar a lista de todos os clientes. Ora, foi aquilo que nós acabámos de fazer aqui no nosso módulo, criar este método, que aqui está, control C para copiar, que vai devolver toda a lista de clientes que ali estiver. A lista pode inclusive estar vazia, eu vou colocá-la aqui dentro, porquê? Neste caso, eu vou ter que dizer que quero utilizar aqui dados, ponto todos os clientes, mas como podem observar dados, não existe neste contexto. Porquê? Porque não foi importado aqui o namespace. Então reparem, ele tem aqui um mecanismo para podermos corrigir, que é o using ASP19.models. E ele vai ser acrescentado aqui no topo. Então eu vou selecionar, cá está, e temos este problema resolvido. Então, a partir deste momento, nós passamos para o interior da nossa view, que ainda não está criada, porque só temos o index, todos os dados dos clientes. Vamos criar a nossa view, é view, vamos deixar ficar estas opções assim, e vamos deixar ficar também o nome. Neste caso, vamos clicar em head e vamos passar a ter então a nossa view de lista de clientes. Bom, na view da lista de clientes, nós vamos ter que dizer qual é o modelo de informação que vai ser usado nesta view. E nesta view, nós vamos usar uma coleção de dados. Porquê? Quando nós pedimos aqui para ir buscar todos os clientes, é executado este método que aqui está dentro do Models. E o Models retorna uma lista de clientes. Então o que nós vamos fazer aqui é definir que o Model é igual a um objeto do tipo IEnumerable cliente, ou neste caso aqui, em vez de cliente, vamos ter que colocar ASP19.Models.Cliente. E estamos a dizer então à nossa view que ela vai utilizar sempre uma lista de clientes para poderem ser apresentados. A partir deste momento passamos a ter aqui o objeto Model e pode ser feita uma iteração nos elementos todos que ele tem. Vamos aqui muito rapidamente definir que o título não será necessário, mas sim um Subtitle. E o Subtitle vai ser clientes registados. Ok? Vamos agora definir aqui um Div. Este Div vai definir uma classe que é igual a uma Row. Dentro deste Div vamos ter ainda um outro Div. E o que nós vamos fazer aqui é basicamente colocar no topo da nossa aplicação, que já não é aqui com este aspecto, vai ficar aqui o título, que é lista de clientes. E deste lado vai ficar o botão a dizer com a seguinte inscrição, adicionar novo cliente. Então vamos regressar aqui ao código e vamos colocar aqui nesta Row, vamos dividir a Row em dois, vamos colocar aqui classe igual a call 6. Dentro deste Div nós vamos colocar então o H2, que é o título. Este H2 vai ter uma classe igual a título para podermos definir aqui o seguinte, ViewBag.Subtitle. Portanto vamos estar a apresentar este subtítulo que aqui está dentro deste espaço. Dentro da mesma Row eu vou copiar, vou colocar aqui o call 6 também, só que desta vez aqui dentro vamos ter então uma hiperligação, uma âncora, a ISPController é igual a Home e o ASP Action vai ser igual a Adicionar Cliente. Vamos colocar aqui Adicionar Cliente ou Adicionar Clientes, pode ser Adicionar Cliente, não tem qualquer problema. Depois vamos colocar aqui então o aspecto visual do botão. Classe igual a BTN, BTN Primary, e vamos colocar aqui Adicionar Clientes. E Clientes porquê? Porque nós vamos entrar num formulário que não vai sair desse mesmo formulário sempre que nós submetermos clientes, a não ser que nós cliquemos no botão Cancelar que vai estar lá dentro, ok? Bom, vamos então aqui eliminar este título. Temos então aqui este elemento que nós vamos ter aqui depois é a apresentação dos dados dos clientes. Obviamente que vamos ter aqui duas circunstâncias. Poderão não existir clientes e nesse caso nós vamos ter que apresentar uma determinada informação, mas se existirem clientes nós vamos construir uma table. E isso vai já ficar para o próximo vídeo. Bom, de qualquer das formas, vamos aqui guardar tudo isto e vamos refrescar aqui a nossa aplicação. Então eu vou refrescar aqui, ok? Como podem observar aqui, ele fez um refrescamento, esteve a fazer uma recompilação dos dados e agora quando eu clicar aqui em lista de clientes vamos verificar se as coisas estão a funcionar ou não, ok? Reparem, eu vou aqui clicar e cá está. Lista, ou melhor, clientes registados, adicionar clientes. O que acontece aqui, no entanto, é que este adicionar clientes está encostado deste lado. Isto é, nós temos aqui um espaço e depois temos aqui um outro espaço. Eu quero encostar o adicionar clientes ali do lado direito. Então é muito fácil. Temos apenas que colocar aqui o text write. Vamos guardar, vamos regressar aqui, vamos refrescar e reparem o que é que vai acontecer aqui ao nosso botão. Se tudo estiver correto, ok? Não está. Vamos aqui novamente regressar ao nosso código. Vamos verificar em que é que nós falhámos aqui. Ok, já sei. Nós temos aqui o text write no local errado. Vamos aqui copiar e vamos assim defini-lo aqui em cima. Porquê? Porque será o alinhamento do conteúdo dentro da coluna. Ok? Então vamos aqui guardar. Vamos refrescar novamente e agora sim o botão vai ficar daqui a lado. No próximo vídeo vamos dar continuidade ao desenvolvimento aqui deste nosso projeto. Parabéns. Valeu.